É um garantido logo o nosso café, né? É isso aí. Bom dia, pessoal. Bom, meu dia tá sendo corrido pra caramba, mas a gente não pode deixar um córrego desse passar em branco, né? Vamos fazer uma pequena prospecção aqui, vamos ver o que a gente acha. Beleza? Então se bora. Ó pessoal, pedra por enquanto eu não achei não, mas eu achei esse elefante aqui, ó. Brincando, pessoal. Isso é uma estátua de fibra de vidro. Muito legal, né? Vamos lá. Cristalzinho. Mas sobra o melhor. Vamos lá. Aqui, pessoal. Essa pedra aqui. Ela tem um veio, ó. Que corta por dentro dela. Eu tenho quase certeza que isso aqui é granada. Vamos ver lá, tá claro? Estão vendo aí? Aqui é meio vermelhado, ó. Vamos ver o passando por dentro dela. Muito legal, hein? Show. Vamos embora. Achei essa pedra aqui, pessoal. Com essa pedra de quartos aqui, ó. Agarrado, entranhado dentro dela. Parece um kimberlito. Né? Porque ela tem vários tipos de materiais, ó. Vai pro respaldo também. Pessoal, isso aqui, cara. Essa casca de madeira aqui. Bonita, hein? Essa madeira de lei, isso, hein? Ela não tá apodrecendo com facilidade. Bonita, hein? Bonita, hein? Parece um jaspe isso aqui. Vai pro respaldo. Tem um inclusão aqui, ó. Vai pro respaldo também. E aí? E aí? O sol se foi. Tem uns pedregulhão aqui, pessoal. Com as formações aqui, ó. Parece que ela tem uma casca, tá vendo? Temos outra aqui. Tem uma formação legal, ó. E... Essa branca aqui também. Parece um aglomerado. Um tipo de kimberlito, isso aqui. Parece ser, pessoal. Parece que eu tomo um tombo. Legal, hein? Tem umas formações muito legais aqui, cara. Olha essa pedra. Tá crivada de cristais, ó. Muito legal. Vamos lá. Pessoal, olha essas aqui. A hora que eu bati o olho nisso aqui, eu achei que era uma... Uma árvore petrificada, ó. Como eu nunca vi, eu não tenho certeza. Tá parecendo uma árvore... Uma madeira petrificada, né, pessoal? Olha os veios dela aqui, ó. Eu acho que é a primeira vez que eu acho isso, hein? Bom, pessoal, é isso. Vamos ficando por aqui. Queria agradecer, pessoal, a todos os inscritos. Muito obrigado. A paciência. E você que gasta aí cinco minutos, seis minutos do seu tempo valioso assistindo o meu canal. Eu vou deixar vocês com essa imagem aqui, que eu acho que isso aqui é uma rocha. É uma árvore petrificada. É uma madeira petrificada. Tem mais essa aqui também, ó. Formação muito legal. É isso aí. Tamo junto. Fique com Deus. Se cuida. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.